Olá, muito bem-vindos mais uma vez ao GPS Podcasting. Eu estou aqui hoje com Jorge Eduardo Antunes e a gente vai entrevistar o presidente da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, o deputado Welton Luiz. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo ao GPS. Obrigado, Caio. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos pela sua oportunidade. Estamos à disposição. Deputado, para começar, o senhor assume o mandato, a gestão da Câmara Legislativa, num momento bastante turbulento aqui em Brasília, com esses atos de vandalismo, de terrorismo. A Câmara acabou de autorizar a leitura do requerimento, deve sair essa CPI nos próximos dias. Quais são os limites dessa CPI para apurar esses atos, deputado? Bom, a CPI tem um objetivo de forma muito clara, determinada, que é apurar os atos ocorridos, tanto no dia 12 de dezembro, quanto no dia 8 de janeiro. E visando, exatamente, avaliar o que aconteceu, a conduta, individualizar as condutas dos responsáveis e, principalmente, aqueles criminosos, travestidos e manifestantes. Para que sejam punidos de forma severa, exemplar e que jamais atos como aqueles ocorram, não só em Brasília, como no Brasil. Antes de passar a palavra aqui para o Jorge, eu quero só emendar. É a primeira vez que a Câmara, de forma unânime, assina um requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. É verdade, Caio. Pela primeira vez, dado a gravidade, quase, eu já vivi aqui outros momentos muito sérios. Você sabe, eu fui presidente da CPI da Saúde, também uma CPI extremamente importante, mas nenhuma com grau de complexidade e de importância como essa. Porque eu acho que o Brasil foi ferido de morte, naquilo que é mais importante, que é a sua democracia. Portanto, todos os parlamentares, hoje, de forma unânime, entendem que isso precisa ser apurado. Apurado e dado uma resposta à sociedade. É importante esse seu posicionamento, presidente, porque o senhor coloca esses atos na devida gravidade deles. Foram atos que eu, particularmente, reputo como atos terroristas contra os poderes da República. Houve invasão simultânea, praticamente simultânea, de três prédios fundamentais para o exercício da democracia. O Congresso Nacional, a Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal, manifestando o desapreço daquelas pessoas com relação ao Executivo, ao Judiciário e ao Legislativo. E ocorre que essa balbúrdia, esse tumulto, esses atos de vandalismo e terrorismo, levaram a um afastamento temporário do governador Ibanez Rocha por 90 dias, determinado pelo ministro Alexandre Moraes. E também a apresentação de alguns pedidos de impeachment do governador. O senhor vê clima, e mais do que clima, o senhor vê alguma responsabilização possível para o governador Ibanez Rocha, nesse caso, que o leve a um impeachment? Bom, Jorge, eu quero até separar. Primeiro, eu acho que você coloca de uma forma muito clara isso mesmo. Eu acho que o povo brasileiro reagiu, e de uma forma muito dura, o que aconteceu naquele dia. Aquelas pessoas, aqueles vândalos, aqueles criminosos, não foi só os poderes que foram alcançados, não. Fomos nós, enquanto cidadãos. Nós não admitimos aquele tipo de situação. Portanto, todos nós estamos indignados. Tenho certeza que do norte ao sul desse país, todos se sentiram aí atingidos. Portanto, precisamos realmente dar uma resposta. Com todo respeito, aí a decisão do STF, sem querer individualizar, mas eu acho que foi desproporcional aquela medida. Nós temos um governador releito no primeiro turno, ele é o primeiro da história, que acabou sendo afastado. Eu até acho que precisa, sim, avaliar o que aconteceu. Volto a dizer, individualizar as condutas de cada um, inclusive do poder público. Mas, no meu entendimento, afastar o governador sem avaliar o que de fato estava acontecendo, houve uma premeditação. Ou seja, nós já condenamos, mesmo antes de apurar o que de fato aconteceu. Entendo que os pedidos de impeachment, apesar de serem legais, serem legítimos, na minha opinião, talvez eles não atinjam aí os níveis de exigência necessários. Nós temos que, por exemplo, avaliar o grau de admissibilidade de cada um deles e as questões jurídicas. Isso nós vamos fazer. Nós temos uma CPI, como bem colocou o Caio há pouco, assinada por todos os deputados. Após essa análise, talvez a gente possa avançar para isso. Mas, no primeiro momento, é a CPI que irá apurar os fatos para que a gente possa, então, alcançar as pessoas. Mas, já apontar o dedo, principalmente para o chefe do executivo local, talvez seja uma ação premeditável. E, desculpa, Caio, te interromper, fica um pouco evidente que a intervenção no DF como um todo, ao contrário daquilo que determinou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de uma intervenção pontual na segurança pública, é um claro exagero quando a gente vê chegar a público gravações e manifestações do governo de que queria, o governador deu ordens e foi desobedecido. O senhor, na sua carreira anterior à vida política, o senhor era um membro das forças de segurança aqui do Distrito Federal. O senhor já viu algum tipo de desobediência dessa monta em algum outro governo na história aqui da nossa capital? Pelo contrário, eu fiquei 28 anos na segurança pública, realmente foi algo que saltou os olhos. Então, de fato, inaceitável, inadmissível, agora foi uma decisão de humano, foi uma falha humana e que, por isso, tem que responder pelos seus atos. Agora, transferir essa responsabilidade de forma integral ao chefe não é correto. Então, nós entendemos que, de fato, acabou sendo aí uma decisão, poder masia, no caso do governador, que acabou gerando um desconforto para nós, enquanto moradores aqui do Distrito Federal, por conta da forma como aconteceu. Então, acho também que faltou talvez um pouquinho de prudência. E também, volto a dizer, respeitando a decisão do Supremo, é um órgão constituído que precisa ser respeitado, foi atacado, a indignação é legítima, mas a gente não pode resolver um problema criando outros. Agora, o senhor fala de responsabilização. Claro que há culpados. Sem dúvidas. O senhor falou da sua experiência com segurança pública. Na sua avaliação, o ex-secretário de segurança pública, Anderson Torres, ele pode ser responsabilizado por isso? Pode, Caio. Eu tento ser o mais responsável possível, porque por ter trabalhado em investigações, às vezes você é levado a determinadas ações que depois você acaba vendo que não é bem aquilo, o que parece nem sempre é. Então, a gente precisa ser muito responsável. Mas no primeiro momento, o Jorge colocou, por gravações, por conversas que foram trazidas à tona, nos dá a impressão que a responsabilização era do secretário, que é quem deveria, inclusive, estar no Distrito Federal. Na minha opinião, quando você assume, inclusive, uma pasta dessa importância, num momento como esse, cabe a você estar aqui. Ninguém tira férias na hora de assumir, né? Não dá, Jorge, não dá. Então, assim, é um colega nosso, é oriundo da polícia civil. Então, assim, é lamentável. Acho que uma decisão como essa, uma decisão equivocada. Então, assim, nós assumimos aqui, mas não viajamos. Nós ficamos aqui. No dia 9, nós estávamos aqui. Inclusive, com a vocação extraordinária. Porque nós entendemos que esse é o papel. Se você não quer fazer isso, então não assuma. Nessa mesma leva de CPI, só para a gente tentar resumir um pouco. A gente vive num país dividido, entre petistas e bolsonaristas. Da mesma forma, a Câmara Legislativa também, os 24 deputados assinaram esse requerimento. Como vai ficar o critério para a escolha do presidente que vai conduzir e do relator que vai assinar esse documento final da CPI, entre esquerda e direita? É regimental. Então, nós temos uma proporcionalidade estabelecida pelo regimento e nós vamos respeitar. Apesar, Caio, porque eu acho que... Mas hoje o Roberto abriu mão de ser presidente ou de ser relator. Ele já disse que não vai. É, abri mão. A gente abre mão daquilo que a gente tem, né? Então, assim, não estou dizendo que o deputado não seria, mas ainda não havia tido essa escolha. A escolha ocorre quando os membros estão constituídos e ali você é escolhido entre eles. Então, você vai ter sete membros e eles é que vão escolher o presidente, o vice e o relator. Após essa escolha, você pode abrir mão. É claro que, de forma antecipada, o deputado já declinou. Então, é um membro que, sendo ele escolhido pelo bloco dele, um a menos que não irá disputar isso. Mas ainda não houve escolha. Mas hoje tem alguma tendência a nomes para ocupar o comando dessa CPI? Eu acho que é prematuro falar nisso, né? Só depois da indicação dos nomes, é que você terá um desenho mais claro. É claro que alguns deputados já manifestam vontade de ser o presidente, de ser o relator. Quem assina tem prerrogativa, os primeiros signatários têm prerrogativa de ocupar cargos de relevância ali dentro das comissões. Pelo menos pelo que a gente acompanha no Congresso Nacional. Nesse caso específico, não. Aconteceu isso nas outras CPIs. Nesse houve um acordo, quando foi proposto pelo deputado Chico Vigilante, proposto pelo pessoal do PSOL, que abriu mão de uma outra CPI, e o encaminhamento nosso, enquanto presidente, que nós fizemos com que todos os deputados abraçassem essa CPI. Então, não houve aí um primeiro nome. Todos os 24 assinaram de forma conjunta. Mas não seria uma composição ideal ter um relator de oposição e um presidente ligado à base do governador Ibanez? Seria demais pensar nisso? Porque aí é um equilíbrio das forças. A oposição com a relatoria e a situação... Ou vice-versa. Pode ser que a composição, Jorge, chegue a esse entendimento. Então, assim, eu era líder da oposição no governo Hanlenbeck e fui o presidente da CPI, enquanto o ex-deputado Lira foi o relator. Então, houve ali, em tese, um equilíbrio. Acabou que não sendo exatamente do jeito que se deveria ser, no meu entendimento, mas acabou acontecendo exatamente isso. Então, pode ser que chegue-se a esse entendimento, que também é um entendimento razoável. A Câmara Legislativa está começando os trabalhos de forma extraordinária, no meio do mês de janeiro, coisa que é muito atípico. Eu acompanho a Câmara há muitos anos, isso quase não aconteceu nessa trajetória que eu tenho na política local. E começando com o mandato com uma legislatura renovada. São quase 50% de deputados que estão entrando, são marinheiros de primeira viagem, digamos assim. Isso pode dificultar os trabalhos dessa comissão? Eu acredito que não, Caio. Porque apesar de serem deputados de primeiro mandato, não são neófitos na política. Então, você tem deputados que têm experiência, você tem deputados como, por exemplo, o deputado Gabriel Magno, que é o chefe de gabinete da deputada Arlete. O nosso presidente da CCJ tem uma experiência também grande. O deputado Daniel de Castro. Eu e o deputado Ricardo Valle, eu já tinha outras legislaturas, o deputado Ricardo Valle tinha mais uma. Então, assim, você acaba tendo uma composição de deputados novos com experiência. Então, talvez isso não atrapalhe tanto. É claro que a gente espera uma rapidez nessas respostas. E precisamos mesmo. Então, tudo isso será cobrado pela sociedade e a gente tem que estar pronto para isso. Nós sabemos que a responsabilidade da Câmara hoje é muito grande. Não só dos sete membros que estarão lá nos representando, mas de todos nós, deputados. Porque não pode ficar sem resposta e a gente não pode arrastar isso por dias e dias a fim. Existe uma tradição no Brasil, que é a tradição da pizza. Aqui tudo acaba em pizza. Já é uma frase cunhada desde os anos 80. A CPI aqui da Câmara Legislativa, ela tem alguns problemas. Ela, por exemplo, não conseguirá trazer para deputados autoridades militares de alto escalão, não conseguirá trazer servidores federais. Ela vai ter uma dificuldade. O que o senhor imagina que vai ser o foco? Quem é que vai estar no foco? É o pessoal que organizava aqueles acampamentos, que foi o ninho do terrorismo, quem está por trás dessa articulação. Vai ter um foco muito parecido com o que está voltado para as investigações, no sentido de ver quem é que era financiador dessa gente, quem é que armou essa gente, quem é que conduziu essa gente para o ataque à democracia. Jorge, como policial, sim, eu não vou estar na CPI. Mas eu sempre, em uma investigação, você precisa ter um foco mais amplo. Até para que você não deixe, como a gente dizia, uma investigação aleijada. Então você precisa abrir os olhos para tudo o que pode acontecer, ou o que aconteceu durante aqueles dias. Eu falo aqueles dias porque nós temos dois objetos. Dia 12 de dezembro e 8 de janeiro. Então você tem que estar com a mente aberta para entender que isso pode ter surgido no acampamento, isso pode ter surgido naquele momento, daquelas manifestações. Quem foram os financiadores? Que para mim isso é fundamental. Houve financiadores? Não houve. Houve premeditação? Se não houve. Então esses são aspectos que são fundamentais, porque a partir daí você consegue desenhar o retrato fiel do que aconteceu. E a investigação tem esse objetivo. Então eu acho que os deputados vão ter que se debruçar sobre isso. Entendo também que haverá necessidade de auxílio, por exemplo, da Polícia Civil na CPI da Saúde. Eu lancei mão disso. Então a gente traz policiais, delegados experientes, agentes, para poder contribuir com isso. E essa é a nossa sugestão. Claro que o deputado tem competência, mas existem determinados detalhes que policiais conseguem contribuir muito mais. O bom disso é que o presidente já mostrou que forno não estará ligado para a sua pizza. Isso é o mais importante. Pelo contrário. Acho que assim, no caso da CPI da Saúde, eu quando terminou como presidente, eu disse que a CPI terminou em pizza. Isso assustou inclusive a imprensa. Mas mesmo assim, nós fizemos um relatório independente que até alguns dias atrás estava prendendo gente. Então tem que ser desse jeito. O Senado Federal, embora haja uma certa resistência do Planalto, o Senado Federal tem sinalizado aí a tendência de também abrir uma CPI para investigar os mesmos atos antidemocráticos registrados aqui em Brasília. Existe alguma possibilidade de haver um compartilhamento de informações da CPI da Câmara Legislativa no caso de uma instalação da CPI do Senado? Fundamental, Caio, que isso aconteça. Eu acho que o compartilhamento de informações, ela só contribui para o resultado final, o resultado que a sociedade espera. Tem que ter isso. Nós não podemos cada um fechar em sua caixa e não discutir o que você tem. Pelo contrário. Acho que tem que haver esse tipo de compartilhamento exatamente para que o que eles têm, transfiram para a gente, o que a gente tem, possa migrar para lá. E com isso, o objetivo principal seja alcançado, que é o resultado das investigações. Essa é a primeira vez, o senhor já foi presidente da Câmara Legislativa em outra legislatura, mas acho que essa é a primeira vez que uma legislatura começa com um tumulto de tal ordem. Isso acabou tirando o foco das ações que o senhor, como presidente da Câmara Legislativa, gostaria de implementar na sua gestão, nesses próximos dois anos. E aí vamos jogar de novo o foco nisso. O que que, passado esse tumulto da CPI, passado esse tumulto da investigação, e ela começa a correr, o que o senhor espera fazer na presidência da Câmara Legislativa? Bom, Jorge, olha só. Na outra, o menino estava brincando que eu sou pé de gelo, porque da outra vez teve a Operação Drácon. A maioria dos deputados, inclusive, que estavam na CPI, acabaram sendo afastados. O único que não foi, foi eu. E eu acabei tendo que conviver também. Não vou dizer que era uma situação igual a essa, mas era uma situação muito grave. Até porque membros da própria Câmara Legislativa acabaram afastados. Então era também uma situação crítica. E nós conseguimos, eu e o Joey, tocar o bom andamento da Câmara. Era do jeito que a gente queria? Não. Mas nós conseguimos fazer com que a nossa parte fosse cumprida. Com que a gente ajudasse aí o governo do Distrito Federal, mesmo sendo oposição, no meu caso, o Joey também era oposição ao governo Ollenberg, mas de forma responsável. Aquilo que era bom para a sociedade, a gente tem um olhar diferenciado. E nós não vamos poder fugir disso. Temos que entender que é uma crise gravíssima. Mas as pessoas também anseiam pelo resultado na saúde, na educação. Nós temos projetos importantíssimos, como o PP-Cube, como o PDOT. Eu fui relator da LUOS e há oito anos atrás esperava a conclusão da LUOS para a gente entrar na discussão do PDOT, que ainda não se iniciou. Então são projetos que a população do Distrito Federal espera há muito tempo. Então nós temos que ter essa responsabilidade. Nós vamos ter que chupar cana e assumir ao mesmo tempo. E aqueles que não derem conta estão no lugar errado. Esse é o nosso papel. É para isso que nós somos eleitos. Agora, presidente, nesse momento que o governador está afastado, o governador Ibanez está afastado, quem assume é a Celina Leão, que é a oriunda aqui dessa casa. E o senhor automaticamente vira um vice-governador. Já houve alguma conversa com a Celina na necessidade dela de deixar Brasília nesse período para o senhor assumir eventualmente o Palácio do Buriti? Já existe essa conversa? Não, Caio. Pelo contrário. Nós tivemos um exemplo aqui de uma saída de um secretário que deu muito errado. Então eu tenho certeza que pela responsabilidade, conheço a Celina, vocês sabem disso, da nossa relação, que ela não vai fazer de forma nenhuma. Claro, se houver necessidade, fará e a gente assume. Claro, não tem problema nisso. Mas não é momento de ninguém sair. Não é momento dela sair, não é momento de eu sair. A gente precisa estar focado nos problemas de Brasília. Ela é a governadora em exercício e ela vai governar nesse período. Enquanto o governador estiver afastado, logo ele retornará. Não tenho dúvida disso. Isso é uma vontade da população do DF que o elegeu e nós temos certeza que isso acontecerá em breve. Enquanto isso não acontecer, Celina, na minha opinião, tem que estar com o pé aqui. Volto a dizer, alguns dias atrás, quem saiu, deu o que deu. E é importante isso que o senhor destacou, presidente, é que tudo está indicando que o caminho da Celina Leão como governadora em exercício é um caminho que tem sido pautado por uma certa linha ética. Ela não está picada pela mosca azul, aquela famosa em que o poder é tão sedutor que podemos conspirar contra quem nos levou até ele. Essa é a melhor receita nesse momento, até para debelar a crise. Primeiro é o mínimo. E depois é do perfil da governadora em exercício, Celina Leão. E é o que se espera, realmente. Então, ela tem sido leal, tem sido correta. E com isso, o bom andamento do governo acontece de maneira natural. E a população está de olho nisso. Ninguém gosta de traidor. E como não faz parte do perfil dela, o governador está muito tranquilo, sabe que as coisas estão funcionando. E os seus leais companheiros continuaram leais. Isso foi importante, inclusive, porque ela manteve o próprio secretariado. Ou seja, quando a gente fala que não é picada da Mosca Azul, vai muito ao encontro disso, não é, Caio? Presidente, o senhor acha que esse afastamento do Ivanês vai macular o mandato dele? Eu acho que não, porque nós temos uma situação específica e que volto a dizer, não houve aí uma contribuição do governador para que isso aconteça, pelo menos de forma direta. Então, na dosimetria do ato, na nossa opinião, não deveria ter havido o afastamento. E nas redes sociais você vê de forma clara que as pessoas querem o retorno do governador, querem que Brasília continue crescendo. Nós recebemos o governo, fiz parte do secretariado do governo passado, num momento muito difícil, um governo extremamente esfacelado, com sentimento na população chamado desesperança, que é algo muito triste. E tivemos três anos de pandemia e Brasília cresceu como há muito tempo não crescia. a população está acostumada com isso e ela não quer que haja descontinuidade. Então, Brasília precisa crescer e o povo sabe que é pelas mãos do governador Ibanez que isso vai ocorrer. Dentro disso que o senhor falou, de crescimento, só para a gente antes de encerrar, antes do Caio encerrar e fazer as considerações finais com o senhor, o senhor falou em PP-Cube e PDOT. A gente pode esperar que esses assuntos entrem logo na pauta assim que a fervura do caldeirão abaixe? Da minha parte, eu conversava com o secretário Matheus Oliveira e ele tem trabalhado muito forte para isso, nós vamos conversar com os deputados, é uma necessidade, está havendo um atraso, havendo um prejuízo para a população, para o setor produtivo que pode gerar emprego, deve recolher mais impostos com isso, então, nós não podemos ficar empurrando isso, isso é uma irresponsabilidade daqueles que ficam travando aí o resultado de projetos como esse. então nós esperamos que os deputados cumpram a sua parte, foi para isso que nós fomos eleitos. Presidente, muito obrigado por ter recebido a gente aqui na Câmara Legislativa, uma honra, e por favor, o GPS está à sua disposição, não é, Jorge? Exatamente. E você que acompanhou a gente, muito obrigado também, presidente. Muito obrigado, agradecemos a oportunidade, esperamos aí estar sempre com vocês, prestando conta do nosso mandato. E você que acompanhou com a gente essa entrevista, muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.